E uma rotina que se mostrou maravilhosa para mim, você acredita ou não, mas meditação. E aqui eu estou falando, antes de falar com qualquer pessoa, antes de olhar o celular, antes de fazer qualquer coisa, simplesmente eu vou cuidar da minha mente. Então eu faço lá a minha meditação, o momento de conexão comigo mesmo, o momento onde eu estou de boa, me conectando com a minha energia, eu estou vendo exatamente o que eu preciso, a minha mente está ali, cuidando da respiração. Porque você concorda que uma pessoa que acorda agitada, acorda correndo, acorda atrasada, ela vai estar muito mais estressada do que uma pessoa que acordou com o tempo e fez o que tinha que fazer, primeiro cuidando das suas prioridades, vai ter um melhor resultado ao longo do dia? Porque se você atropela as coisas, se você faz tudo de qualquer jeito, o que vai acontecer? Você já vai estar cansada no meio do dia, vai estar estressada sem motivo. Então eu já adotei essa prática e aqui você pode usar 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o tempo que você tiver disponível. Mas é importante fazer diariamente, porque se você é uma pessoa muito estressada, muito agitada, isso vai te ajudar a ter mais equilíbrio, a responder com menos reatividade às situações que acontecem. Você não vai ser tão explosiva, você vai gritar menos com seus filhos, você não vai se estressar com seu marido ou com seu chefe, com seus colegas de trabalho, não importa o que está acontecendo. Você vai estar bem, você está abastecida de boas energias, de uma sensação de paz, de tranquilidade. Outra coisa, você começa a observar os seus pensamentos, entender a pessoa que você é, o tipo de pessoa que você é, e a partir do momento que você entende a pessoa que você é, e você aceita isso, você pode mudar. Agora, se você é uma pessoa teimosa, que não acredita que é uma pessoa que está errada, ou acha que as coisas têm que ser do seu jeito, você tem muito menos capacidade de mudar. E isso vai realmente dificultar o seu emagrecimento, porque para você ter o corpo dos seus sonhos, ou ter realmente o emagrecimento necessário, você vai ter que mudar muita coisa, vai ter que mudar a forma de pensar, a forma de comer, a forma de se comportar, a forma de interagir em sociedade, com as pessoas, com a comida, com o seu corpo.